Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei pra ensinar um videozinho rapidinho de como fazer um chocolate quente, ó, tudo de bom. E o detalhe que é sem maisena, rapidinho de fazer, ok? Vamos aprender. Então gente, numa panela a gente vai colocar creme de leite, ok? E a chocolatada em pó, a marca que você quiser usar. Então aqui a gente vai dar uma mexidinha direitinho, entendeu? Então gente, aqui já tá bem misturadinho, agora a gente vai acrescentar o leite, ok? E vai dar mais uma misturada e depois a gente vai ir pro fogão. Então gente, já misturei bem e agora vamos pra parte do fogão. Então gente, agora no fogão a gente vai ter que mexer até ele ferver, ok? E depois que ferver, a gente mexe por mais um minutinho e tá pronto. Gente, então agora é aquela hora, mas só mais uma vez eu gostaria de mostrar como que ele fica cremoso, mostrar bem de pertinho. Então, agora é aquele momento, né? Experimentar. Vamos lá. Cuidado porque tá quente. Gente, é incrível o negócio desse. Incrível, incrível. Façam aí na casa de vocês. Então agora é aquele momento de sempre. Deixe o seu joinha no vídeo, deixe seu comentário, se inscreva-se no canal, acione o sininho, compartilha com todo mundo. Gente, isso aqui ó, num friozinho, você não tem noção. É um escândalo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.